Nosso Deus e nosso Pai Nesse momento nós vamos abrir a tua palavra Vamos estudar um assunto Que causa tristeza no coração de Jesus Porque é uma profecia que ele quer cumprir E nós talvez não estejamos permitindo que ele cumpra essa profecia e essa promessa Ao ler a tua palavra, ao estudar a tua palavra Que cada querido irmão, querida irmã que chegou na igreja central de Americana Cada querido irmão e querida irmã que está assistindo através do Youtube e do Facebook Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus, amém Quando Deus abre a sua boca e fala Deus tem poder, autoridade E quando Deus irmãos faz uma promessa Deus tem uma intenção Que é cumprir aquela promessa Quando Deus faz uma profecia Seja ela condicional, incondicional Uma profecia clássica ou apocalíptica Deus quer cumprir essa profecia E Jesus Na noite da sua agonia Fez uma profecia E uma promessa Essa profecia e essa promessa Se cumpriram parcialmente E é o desejo de Deus que ela se cumpra em nossos dias Hoje, 11 de dezembro de 2021 E nós como igreja Temos desprezado Esta profecia Qual é? São João capítulo 14 Abra a palavra de Deus lá Jesus gastou o seu tempo falando desse tema Muito Do capítulo 14 até Do capítulo 3 até o 17 Jesus gastou falando desse tema Abra a palavra de Deus aí Por isso o tema O título do sermão é A tristeza de Jesus por uma profecia não cumprida São João capítulo 14 O verso 16 Vejam só Acharam aí São João 14 verso 16 Evangelho de João 14 verso 16 E eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador Afim de que esteja para sempre convosco O Espírito da verdade que o mundo não pode receber Diz o verso 17 Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis Porque ele habita convosco e estará em vós Verso 20 Naquele dia Vós conhecereis que eu estou em meu Pai E vós em mim E eu em Vós Verso 23 Respondeu-lhe Jesus Se alguém me ama Guardará minha palavra E meu Pai E meu Pai o amará E viremos para Ele E faremos nele morada Verso 26 Mas Mas O Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará Profecia em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo O que vos tenho Dito Capítulo 15 O verso O verso 26 De João Quando porém vier o Consolador Que eu vos enviarei da parte do Pai O Espírito da verdade Que dele procede Esse dará testemunho De mim Capítulo 16 O verso 8 13 14 Quando o Espírito Santo Vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Quando vier Porém o Espírito Da verdade Ele vos guiará Toda a verdade Porque não Falará Por si mesmo Nem de si mesmo Mas dirá Tudo o que tiver ouvido E vos anunciará As coisas Que hão de vir Ele me glorificará Porque há de receber Do que é meu E vou-lo-á-de Anunciar Atos capítulo 1 Verso 8 Atos capítulo 1 Verso 8 Atos capítulo 1 Verso 8 Mas Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia e Samaria E até os confins Da Terra Você já entendeu Jesus abriu Seus lábios Na noite Mais triste Da história Que essa humanidade Conheceu A noite Da sua agonia Do seu sofrimento Aonde ele suportaria A culpa Por você E por mim E Jesus disse Eu vou prometer Uma coisa Para vocês Irmãos Toda Promessa De Deus É uma profecia Que Deus Quer cumprir Eu prometo Que eu rogarei Ao Pai Quando eu subir Ele descerá Eu não estarei Mais com vocês Mas ele virá E estará Dentro de vocês Em vocês O outro Em vós E eu E o Pai Através dele Faremos morada Em vós Os discípulos Agarraram Essa promessa Se apegaram A essa profecia E quando Ele subiu E foi recebido Diante do Pai Dez dias De oração Quando Cristo Foi entronizado Disse Pai Cumpre a tua promessa Cumpre a tua profecia Atos 2 Se cumpriu E os discípulos Foram cheios Do Espírito Santo E a igreja Foi cheia Do Espírito Santo E Paulo Diz Que o evangelho Foi pregado A todo mundo Naquela geração Acontece Irmãos Que essa profecia Diz assim Jerusalém Jerusalém foi Esta profecia Cumprida Samaria Foi cumprida Judeia Foi cumprida Esta profecia Na pregação Em toda a Judeia Em toda Em toda a Jerusalém Na região norte A Judeia No sul Samaria No norte Território de Israel Sul e o norte Judeia no sul Samaria No norte Galileia Mas nós vivemos Hoje a necessidade De pregar o evangelho Até os confins Da terra Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Pela primeira vez Em meu ministério No ano passado Eu batizei Três pessoas Que receberam Sonhos diretos De Deus Teve uma senhora Nascida e criada Na verdade Na verdade Da santidade Da lei de Deus Na fé Na salvação Pela graça Em Jesus Cristo Todavia deixou A verdade Pagou por esse Por esse mundo Por 25 anos Uma distinta senhora Casou-se com uma pessoa Que se tornou Pastor de uma outra Denominação E depois de 25 anos Ela e o seu esposo Por aí pregando Aquilo que não era Exatamente Toda a verdade Uma noite O Espírito Santo Através de um sonho Deus falou pra ela Você sabe E cada vez Que vocês pregam Naquele púlpito Ali não está Toda a verdade Se você não Se arrepender E não voltar Para a verdade Você não Será Salva E aquela mulher Nos procurou Dizendo Eu tive um sonho Eu sei O que é o caminho O que é a verdade O que é a vida E ela foi Rebatizada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Irmãos Quem foi visitá-la? Quem ligou pra ela? Uma cidade enorme Ninguém a conhecia Ninguém sabia Da sua história Porque tinham vindo Do Nordeste Mas o Espírito Santo De Deus Está procurando Um lugar Em cada coração E três pessoas Tiveram sonhos De que deveriam Procurar Essa foi Rebatizada As outras pessoas Foram batismos Pessoas que Clamaram a Deus Pelo Espírito Santo Para saber A verdade A Bíblia diz Que Ele guiaria Em toda a verdade E procuraram Os pastores Da igreja E disseram Eu quero conhecer A verdade E conheceram A verdade E foram batizadas E foram trazidas Para a igreja Através De sonhos Esse é o trabalho Do Espírito Santo Irmãos Eu falei aqui Em dinheiro Não é pecado Você falar Quando é Para a honra E glória De Deus E para salvar Almas Porque Deus Já está Operando E Deus Vai operar Não é questão De dinheiro São milagres Mas que Deus Está fazendo Como conta As coletas Que o apóstolo Paulo fazia Para levar Das igrejas Que tinham Mais condições Para as igrejas Que tinham Menos condições Vamos ao texto Que vamos estar Nessa manhã Atos capítulo 19 Atos capítulo 19 Do verso 1 Até o verso 7 Atos 19 Atos 19 Diz assim Deixe a Bíblia Aberta aí Aconteceu Que estando Apolo Em Corinto Paulo Tendo passado Pelas regiões Mais altas Chegou a cidade De Éfeso E achou ali Doze seguidores Do caminho Chamava-se O caminho Na época Doze Discípulos E Paulo Perguntou Recebestes Porventura O Espírito Santo Quando crestes E eles Responderam Pelo contrário Nem mesmo Ouvimos Que existe O Espírito Santo Então Paulo Perguntou Em que Pois Fostes Batizados Responderam Nós somos Batizados No batismo De João Disse-lhes Paulo João Realizou O batismo De arrependimento Dizendo ao povo Que acreditasse Naquele que vinha Depois dele A saber em Jesus E eles Tendo ouvido isto Foram Batizados Ou Rebatizados Em nome do Senhor Jesus Cristo E impondo-lhes Paulo As mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E tanto Falavam em línguas Como profetizavam E eram ao todo Uns doze Homens Irmãos Irmãos O que essa História Tem a nos Ensinar Existe Uma experiência Irmãos Muito maior Do que ser Batizado Na água Você vai Lembrar que Nos quatro Evangelhos Nos quatro Evangelhos O maior Homem Nascido Dentre Os seres Humanos Nascido De mulher João Batista O maior O precursor De Cristo Ministério Curto Prisão Decapitação Morte Jesus Disse Ninguém Foi maior Do que ele Primo De Jesus Cristo Por sangue Humano João Batista Nos quatro Evangelhos Diz assim Eu vos Batizo Com água Mas aquele Que vem Depois de Mim Do qual Não sou Digno De desatar As sandálias Ele E vos Batizará Com O Espírito Santo E com Fogo Essa é a tua Necessidade Essa é a minha Necessidade Por que Não acreditamos Nisso Irmãos Por que Que nós Ficamos Só no Batismo Das águas A nossa Igreja No passado Fechada Mais de Cento e Cinquenta Pessoas Foram Tocadas Pelo Espírito Santo Mais de Cento e Cinquenta Mil Livros Foram Para Rua E nos Quatro Evangelhos João Ele Diz Ele Vos Batizará Com Espírito Santo E com Fogo E os Apóstolos Acreditaram Nisso Agora Paulo Vai até Uma Cidade Chamada Éfeso O que Paulo Fazia Irmãos Olha só Paulo Procurava Os Centros De Influência Atenas Corinto Cidade Portuária E Éfeso Era um Ponto Estratégico Na Ásia Menor E Ali Convergiam Várias Pessoas De Várias Nações Que Falavam Várias Línguas E Paulo Sabia Que se Ele Pregasse O Evangelho Ali Esse Evangelho Seria Levado Para Ásia Menor Porque Éfeso Era um Centro Comercial E Também Um Centro De Influência Para Ásia Menor Acontece Que só Haviam Ali Doze Só Conta Os Homens Né Uns Doze Falar Uns Doze Quer dizer Havia Um Pequeno Grupo De Pessoas Irmãos Deus Olha Para Uma Igreja De Quatro Mil E Quinhentos Membros Como é O Naspo São Paulo Olha Com Muito Amor E Carinho Mas Deus Também Olha Para Uma Igreja Que Tem 200 Membros Olha Para Deus Não Importa O Tamanho Da Igreja A Quantidade De Pessoas Mas A Disposição De Receber O Disse Irmãos Vocês Receberam O Batismo De Fogo O Batismo Com Óleo O Batismo Com Vento Vocês Receberam O Batismo Do Espírito Santo Espírito Santo Não Não Conhecemos Essa Doutrina Não Conhecemos Essa Pessoa Não Conhecemos Essa Verdade E Então Paulo Dá Um Estudo Bíblico Dizendo Por que Vocês Foram Batizados Nós Fomos Batizados O Batismo Ensinado Por João Batista O Batismo De Arrependimento Ah Ok Mas Vocês Não Conhecem Uma Profecia Que João Batista Disse Que Depois Dele Viria Alguém Que Batizaria Com Fogo E Vocês Querem Ser Batizados Com Fogo Queremos E Então Paulo Cheio Do Espírito Santo Realiza O Batismo Também Nas Águas Mas Impõe Sobre Eles As Mãos E Eles São Batizados Em Nome De Jesus Porque Jesus É O Que Envia O Espírito Santo E A Bíblia Diz Que Aconteceu Um Novo Pentecostes Pastor Por que Eles Passaram A Falar Línguas Porque Na Região De Éfeso Na Cidade De Éfeso Havia Várias Pessoas De Outras Nações Que Falavam Línguas E Eles Então Passaram A Falar Em Línguas E A Bíblia Diz Que Profetizavam Então Vamos Ver O Que Isso Significa Ah Irmãos Queridos Ser um Discípulo De Jesus É Receber O Espírito Santo Como Deus Anseia Cumprir Essa Promessa Sabe Muitas Muitas Vezes Eu Fico Pensando Será Que Jesus Está Feliz Com A Minha Vida Com A Tua Vida Com A Nossa Igreja Por Que Não Temos Mais Poder Por Que Não Temos Mais Fé Por Que Não Temos Mais Disposição Por Que Não Temos Mais Alegria Da Salvação Por Que Não Temos Mais Fervor Para Pregar Para Sermos Fieis Para O Vento Do Espírito Para Que Eu E Vocês Sejamos Mais Aquilo Que Deus Quer Que Nós Sejamos O Outro A Palavra Outro É A Palavra Alós A Palavra Alós É O Outro Da Mesma Espécie Irmãos A Profecia Diz Que O Inimigo Colocaria Um Pontífice O Que Que É Um Pontífice Aquele Que Faz A Ponte Entre O Céu E A Terra Colocaria Um Pontífice No Lugar Do Espírito Santo O Espírito Santo É O Último Elo Entre O Céu E A Terra Entre Deus E O Homem Ele É O Pontífice Ele É O Representante Ele É O Outro Cristo Não Homem Não Sacerdote Não Outro Poder Mas O Pontífice É O Espírito Santo Sabe Eu fico Imaginando A Tristeza De Jesus Ao Querer Dar-nos Mais Do Seu Poder Sabe Por que Irmãos Que a Gente Muitas Vezes Não Pede Não Busca Não Recebe Porque a Gente Tem que Abrir Mão De Algumas Coisas Pregar Evangelho Sermos Abnegados Dedicados Renunciar O Nosso Eu Então A Gente Se Contenta Com Batismo Nas Águas Que É Necessário Mas Irmãos A Promessa De Deus É Vocês Receberão Batismo De Fogo Portanto Paulo Percebeu Uma Carência Neles Dos Dons Espirituais Que Somente Vem Através Do Espírito Santo Não Basta Crer Não Basta Ter Não Basta Ser É Preciso Receber Ah Irmãos Ellen White Diz A dispensação Em que Nós Vivemos É a Dispensação Do Espírito Santo Querido Amigo Querido Irmão Você Que Me Assiste Pelo Que Você Ora Todos Os Dias O Que Você Busca Todos Os Dias O Que Você Pede Ao Pai Todos Os Dias O Que Jesus Quer Para Mim É o Espírito Santo De Deus Não Conhecemos Essa Pessoa Eles Não Conheciam As Virtudes Do Espírito Santo Estes Judeus Eram Judeus Que Moravam Em Éfeso Não Haviam Entrado Na Experiência Que Era Deles Por Promessa Paulo Diz Uma Promessa De Justiça Paz E Alegria Romanos Quando Recebemos O Espírito Santo De Deus Aprendemos A viver Contente Em toda E Qualquer Situação Muitas Pessoas Me ligaram Muitos amigos Pastores Perguntavam se eu estava triste Por Deixar Uma Grande Igreja Maior Igreja Da América Do Sul E Uma Igreja Menor Eu Falei Triste Por Que A minha tristeza Se eu não tiver Jesus Comigo Se o Espírito Santo Não me Abençoar E Quando eu Comecei a orar Pedindo a Deus Recursos Para Nossa Igreja O Espírito Santo Começou Atuar Eu estou Triste Irmãos Eu estou Com Dele Lá Eu não sou Dono Da Igreja Meu Tempo Passou Louvado Seja Deus Que Deus Abençoe O Pastor Estou Orando Por Ele Orando Pela Igreja Que Deus Abençoe Mas Agora Deus Me Deu Uma Missão Aqui Junto Com Vocês E Vocês Vão Ver Um Pastor Feliz Animado Um Pecador Sim Com Suas Dificuldades Mas Alguém Que Quer Amar Que Quer Servir Que Quer Pregar Quer Fazer O Trabalho Para Honra E Glória De Deus Triste Eu Estaria Se Eu Subisse Aqui Com Medo Dizendo Que Deus Não Me Ama Que Deus Não Pode Me Outorgar O Espírito Santo Que Deus Não Pode Abençoar Sua Vida Que A nossa igreja Vai ficar Mais Um Ano Dois anos Sem Colocar Um tijolo Isso Eu Ficar Triste Mas Eu Sei Que Tem Um Terreno Numa Comunidade Eu Não Conheço Mas Lá Eu Quero Pregar O Evangelho Nós Vamos Construir Outra Igreja Triste Eu Estaria Se Eu Viesse Aqui Irmãos Para Ficar Acomodado Nos Bancos Da Igreja Assim Eu Ficaria Triste Mas Quando Entrei Nessa Cidade Eu Tirei Uma Foto Eu Fiz Um Video E Mandei Para Minha Fam Nós Fomos Em Oito Filhos A Mãe Casou Com 16 Anos Né Mãezinha Casou Nova E Já Mandou Oito Filhos Gideon Gilda Giovanni Gilson Gilberto Gil Gilmar Acabou O monte De G Aí Deram O nome De Davi Samuel Aí Tá O meu Paisão Lá O Valdir Gritner Fazendeiro 83 Anos Minha Mãezinha Com 78 Eu Tô Triste Não A Bíblia Diz Irmãos Existe No Espírito Santo Paz E Alegria Eu tô triste Porque aqui eu vejo O meu amigo João A Eliana Sua esposa Batizei ele Mês passado Não Faz uns dois Mês Né João Uns dois Mês Tive a alegria De Batizar o João Eu Ele A esposa E a minha Esposa Só nós Quatro Lá No Goiás Num lugar Que ele gosta Chamado Rio Quente Vai pra lá Ele vai pra lá Esse final de semana Triste por ver o Claudeir Aqui O meu amigo E a sua esposa Eu tô triste Pelo carinho Pelo amor Dos Estina Hein Cleiton Tô triste Não No Espírito Santo Alegria E alegria Da salvação Essa Ninguém Pode tirar Essa Alegria A gente Tem que ter Esse Prazer A gente Tem que ter E Paulo Diz Se vocês Estão tendo Uma experiência Incompleta Existe uma experiência Espiritual Superior Daquela Que você Está vivendo A experiência De conhecer O Espírito Santo Como seu Advogado Não para estar Ao seu lado Mas para estar Em você Dentro Dentro De você Faremos Nele Morada Uma profecia De Jesus Para a sua Vida Jesus Quer morar Dentro De você E apesar Dos problemas Externos Das lutas Que todos Nós temos Ninguém Pode tirar A alegria Da salvação Em que Em que Fostes Batizados Perguntou Paulo E eles disseram Ah fui batizado Por A B C Quem foi o pastor Que te batizou Lembra Lembra o dia Que você foi batizado Isso é importante É importante Mas a minha Pergunta é Você já foi batizado Por Jesus Que tal Se Jesus Entrasse pelas portas Da igreja central De americana Chegasse aqui No púlpito E dissesse Quer que eu te batize Quer que eu te batize Que tal Querido irmão Não te conheço O teu nome Se Jesus Chegasse aqui Posso te batizar E Jesus Colocasse a mão Impusesse a mão Sobre você Adilson Meu querido irmão Adilson Fabênio Pedrinho Recém batizado Lá no Nás Posso batizar você A irmã querida A irmã Maria Que veio de Nova Odessa Ainda não é batizada Nas águas Que tal Se Jesus Colocasse a mão E dissesse Posso batizar você Hein Você gostaria Que Jesus Colocasse a mão Sobre você Nessa manhã E dissesse Sim Eu quero batizar você Você aceitaria Você aceitaria isso Você gostaria disso É por isso Que eu oro Toda manhã É por isso Que eu estou Tão feliz Em que fostes Batizados Qual é a sua Necessidade A irmã Aite diz Jesus Mandou o Espírito Santo Para gravar O seu próprio caráter Em você E em nome De Jesus Nós precisamos Desse novo Batismo E agora veja O que diz O Espírito Santo Veio como provisão Para a obra Que estava prestes A tornar Éfeso Uma cidade devota A deusa Diana Ou Artemis Ou Artemis Como alguns falam Num lugar conquistado Para Jesus A ponto de se tornar Um polo cristão Para toda Circunvizinhança Ao longo dos séculos Na região da Ásia Menor Éfeso Pertencia A deusa Diana Éfeso Éfeso Se tornou De Cristo E de Éfeso Toda a Ásia Menor Foi influenciada Pelo poder Do Espírito Santo Através de um pequeno Grupo de pessoas Então eu não olho Uma igreja Eu olho uma cidade Eu olho uma região Eu olho pessoas Que estarão assistindo Toda semana Na pandemia Toda semana Para a honra E glória De Deus Toda semana Uma pessoa De algum lugar Desse planeta Fazia contato Com a nossa igreja Pedindo para ser Batizado Eu não sei Se você está assistindo Meu querido irmão Antônio Trinta e oito anos Caminhoneiro Nos Estados Unidos Longe de Deus Longe da verdade Guiado pelo Espírito Santo Dirigindo o seu caminhão Transgredindo a lei De Deus Mesmo aos sábados Começou a ouvir Os sermões E o Espírito Santo Tocou o coração dele Outubro do ano Desse ano Que entra Eu vou fazer Uma semana De oração Nos Estados Unidos E eu vou batizar O Antônio Lá nos Estados Unidos Isso é trabalho Do Espírito Santo E ele chora Diz pastor Eu agora dirijo Eu sábado Eu paro o caminhão Eu fico o dia inteiro Ouvindo sermões E também os seus sermões Louvado seja O nome De Jesus Olha o que diz Ellen White Porque falaram em línguas Assim Eles foram qualificados A trabalhar como missionários Em Éfeso E na região Além de ir avante Proclamando o Evangelho Como eu já falei Em toda a Ásia Menor Por isso que passaram A falar em línguas Havia toda uma região A ser evangelizada E a Bíblia diz Irmãos Que eles profetizavam Falavam da profecia Passada Da história Do Cristo Que cumpriu-se Na profecia Mas também Profetizavam Da volta de Jesus Irmãos O que é receber Também o batismo Do Espírito Santo É falar A linguagem Que o povo Não conhece Que linguagem A verdade Do Santo Sábado A verdade Da perpetuidade Da lei de Deus A verdade Dos dois poderes Terrenos Dos dois impérios Que estão alinhados Em Apocalipse 13 A linguagem Da volta De Jesus Visível Literal Corporal Eles não conhecem Essa linguagem Eles não conhecem Essa palavra Eles não conhecem Essa verdade Como a querida irmã De Nova Odessa Para eles É uma nova linguagem É uma nova história É uma nova verdade Nós precisamos pregar Essas novas verdades Eles profetizavam Exposição profética Do Antigo Testamento As profecias Sobre o Messias E o grande poder Na pregação Reside na pregação Profética Verdade presente Historicista E preditiva Irmãos Nós estamos vivendo Os momentos Mais solenes Da história do mundo Quando a igreja Do Naspe Quando veio a pandemia E a nossa igreja Fechou Eu preguei Dois sermões O abalo Das potestades Da terra Que são Os poderes Da terra O livro De Lucas E Ellen White Diz que No fim dos tempos Deus iria Abalar As nações Através De epidemias Covid-19 Foi um cumprimento Profético Deus abalou O mundo Através De um vírus Depois preguei Um outro sermão O abalo Das potestades Do céu Sol A luz E as estrelas E Deus O Espírito Santo Fez com que Esses dois sermões Alcançassem Mais de Um milhão De pessoas Irmãos Isso é obra De um pecador Isso é obra De um pastor Ah o pastor O seu sermão Não é irmãos Isso é obra Do Espírito Santo O dia que eu achar Que essas ofertas Que estão vindo Esses materiais Que estão vindos Liguei para o Beto Lá no meu celular Beto está assim Beto É cesta básica Beto A igreja de Americana Está precisando De cesta básica Já chegaram dez Sábado que vem Chega mais vinte e cinco Isso é obra de quem irmãos É obra de um pastor É obra de um telefonema Isso é obra do Espírito Santo A obra do Espírito Santo Pessoas se entregando Se convertendo Voltando para Jesus Porque O que fizeram Os doze apóstolos O que fizeram Esses doze homens O que eu e você Podemos fazer O que o Espírito Santo Pode fazer Através de nós O que as pessoas Sabem irmãos Sobre o grande conflito O que as pessoas Sabem sobre as três Mensagens Angélicas Nós temos que falar Essa nova linguagem Que o mundo não conhece Nós temos que profetizar Em breve Jesus vai Voltar Profetizar É falar de profecia Não é sair por aí Dizendo Eu profetizo Não É pegar Daniel É pegar Apocalipse Profetizar É anunciar As profecias Que estão se cumprindo Diante dos nossos olhos Ah irmãos O Espírito Santo Através de nós Agora veja Encerrando Por que a tristeza De Jesus A mãe te diz O poder de Deus Espera seu pedido E recepção Você está pedindo por isso Você está clamando Por isso Uma colheita De alegrias Será feita Pelos que semeiam A santa semente Da verdade O tema Do nosso trabalho Em 2022 Será O Espírito em nós E o Espírito Através de nós Jesus Como os profetas Anunciava Vinda de outro 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 virá Semelhante a ele mesmo Seu sucessor Assim que ele subiu O outro Desceu É impossível Querido irmão Querida irmã É impossível Você ter uma ligação Um elo Entre Deus Entre Deus e você Entre o céu e a terra Sem o Espírito Santo Ele é o Pontífice Ele é a ponte Ele é o representante De Cristo Aqui na terra O representante de Cristo Aqui na terra Não é um homem O representante de Cristo Aqui na terra Não é um poder É um trono O representante de Cristo Aqui na terra É o seu outro eu É o alós É o Espírito Santo Nós temos que pregar isso O Pentecostes Foi o ato inaugural Da obra do Espírito Santo Jesus iniciou O seu ministério Sendo batizado Na água E mais também No Espírito Santo Conforme a profecia Ele chegou Batizando com fogo Os crentes Judeus Foram batizados Com fogo No Pentecostes Em Jerusalém Os crentes Samaritanos Foram batizados No Norte Com fogo Do Espírito Santo E os crentes Gentios No mundo gentil Incluindo A Ásia Foram batizados Com fogo E Paulo diz Como eu repito Mais uma vez O Evangelho Foi pregado Em todo o mundo Habitado Daquela época A sua fé Querido irmão Somente Será perfeitamente Formada Com o recebimento Do Espírito Santo Em sua vida Agora Esses homens Aqui de Éfeso Disseram Nem mesmo Ouvimos Que existe O Espírito Santo Deixa eu perguntar Para você Você tem ouvido Obras do Espírito Santo? Tem visto? Ou não? Algum milagre Você tem contemplado? Alguma coisa Tem acontecido? Irmãos Não pode haver Cristianismo Completo Sem o Espírito Santo De Deus Para que vocês Conheçam um pouquinho Mais Pastor que vai cuidar De vocês Eu vou terminar Contando A história Da minha conversão Muitos conhecem Mas talvez Alguém Alguns aqui Não conheçam Em 1986 Eu tinha 20 anos Eu tinha 20 anos De idade Eu trabalhava No então Banco Bamerindos Lá do sul Do Brasil Meu pai Tinha vendido 700 pinheiros Araucária Na época Era permitido Meu pai Junto com a minha mãe Me deram Um pequeno apartamento Estava longe Da igreja Nascido e criado Num lar adventista Devo isso A minha querida mãe E então Entrei na Universidade Federal Um garoto de 20 anos Sonhador Tinha aprendido A ser um homem Trabalhador Ambicioso No sentido de querer Se alguém na vida Universidade Federal Um apartamento De dois quartos Perto da ponte Da ilha Que liga a ilha Ao continente Em Floripa Universidade Federal Garotas Gostava de fumar Não era promíscuo Nem usava droga Gostava muito De dançar Fumar Beber Curtia a vida Não era O mundo não era Tão sujo Quanto era Quanto é hoje Ia para a danceteria Para o cinema Mas Jesus Esquece Pode baixar um pouquinho A música Goste de Jesus De igreja De crente Ah Tinha 20 anos Floripa 250 mil habitantes Paraíso As praias mais lindas E mais limpas Do sul do Brasil Vida boa Detalhes Talvez nem a minha mãe saiba Um dia Um dia fui em casa E a minha mãe Me deu o desejado De todas as nações E eu ali Corrente de ouro No pulso Corrente de ouro No pescoço Vaidoso Cabelão para trás Mais comprido Ainda não dava Para ter um carro Mas andava bem De ônibus Naquela época Ter um carro Não era fácil Universidade Banco Festa Universidade Banco Festa Final de semana Um dia Deus falou assim Vou mandar o Espírito Santo Cuidar desse camaradinha E o meu sonho Era ser militar É uma outra história Que eu vou contar Mas não deu certo Eu fui Para o ramo da Da economia Entrei no centro socioeconômico Foi na faculdade de ciências contábeis Meu irmão fazia administração E tinha a faculdade de economia E um dia Eu passei Senti uma dor Eu tinha Unimed 86 eu já tinha Unimed Melhor plano de saúde Que tinha em Floripa Banco me dava Tinha sido promovido Tinha minha namorada Sempre A respeitei Passei sentir uma dor Fui no médico O médico pedia Alguns exames Falou Se você está com uma bactéria Na tua bexiga Toma esse remédio aqui E passa Tá bom? Isso aí dá A clínica era na beira mar norte Como se fosse Copacabana Assim na beira mar norte O marzão Tranquilo Peguei a receita Farmácia Com dinheiro Comprei o remédio Tomei A bactéria alojada Voltei ao médico Esse antibiótico Eu te dei É leve Porque essa bactéria é leve É uma bactéria comum Se instalou na tua bexiga Por alguma razão Toma esse Não saía Toma esse Não saía Toma esse Não saía Nove tipos de antibiótico E eu comecei a ficar triste Não podia beber Não podia ir para a balada Comecei a sentir uma tristeza Uma tristeza Uma tristeza Uma sexta-feira à tarde Voltei no médico Doutor Oswaldo Vieira Ele olhou para mim E falou assim Ô Gilson Já fazia quase um ano Que eu estava indo lá E a bactéria Não desalojava E me ardia muito Você sabe que é doença Psicosomática Eu falei Não É uma doença De fundo emocional Eu comecei Primeira vez que eu comecei A ouvir essas coisas O que é doença De fundo emocional O teu problema Não é físico O teu problema É emocional Eu falei Mas eu não sou Eu sei que eu sou meio louco Mas eu estou meio louco Não, não Você está com algum bloqueio Emocional E na sexta-feira à tarde Antes do pôr do sol Aquele médico Olhou para mim E disse assim Não volte mais aqui Você precisa ir Num psicólogo Ou num psiquiatra Irmãos Tão certo Como hoje É 11 de dezembro De 2021 Quando aquele homem Falou Você precisa de um psicólogo Ou um psiquiatra O Espírito Santo Falou para mim Você precisa de Jesus Naquele momento Irmãos Eu saí pelo corredor Da clínica dele Uma belíssima clínica Rasguei Os exames Joguei no lixo E quando Eu cheguei Para fora A beira mar norte O marzão E o Espírito Santo Falou Vai orar Eu não orava Fazia muitos anos Eu me ajoelhei As pessoas caminhando Eu desci uns 20 metros Para dentro Das rochas Das pedras ali Mas antes de orar O pôr do sol Estava caindo E eu me lembrei Do sábado E eu me lembrei Do hino Que nós cantávamos Em casa Lento e calmo Foge o dia És bem-vindo És bem-vindo E olhando Para as montanhas Lá de Bom Retiro Na Serra Catarinense Eu comecei a chorar E naquela semana Eu tinha lido Um capítulo A cura do leproso Que a minha mãe Tinha deixado lá em casa Se quiseres Podes purificar-me E eu me ajoelhei E disse Senhor Se o meu problema Não é físico É emocional Então o meu problema É espiritual Se o Senhor me curar Eu vou ser um missionário Falei isso para Deus Levantei dali Olhei para as montanhas Lembrei do pai Lembrei da mãe Lembrei do pôr do sol E senti no coração Uma alegria E uma vontade De guardar o sábado Olhei em direção ao norte Onde eu ia Passava com ônibus Para a Universidade Federal E senti a aversão Abandonei a Universidade Federal Meus colegas diziam Você é louco? Tranca Tranca Não Eu não volto mais aqui Eu não quero mais saber disso Fui para casa Guardei o meu primeiro sábado De todo o coração E nunca mais deixei De guardar o sábado do Senhor Fui transformado Pelo Espírito Santo Dei meu apartamento Para a Gilcea Minha irmã mais nova Cheguei para o doutor Álvaro Meu chefe no banco Pode bater minha rescisão Você está louco Gil? Falei estou Louco por Jesus O que você vai fazer? Eu vou vender livro De casa em casa Livro? Que livro? Barça? Não Livro da minha igreja Vida de Jesus O Grande Conflito Você está louco? Falei estou Gilson O banco te promoveu O banco tem plano para você Eu falei O banco pode ter plano para mim Mas Deus também tem Abandonei Tranquei não Eu cancelei o meu curso Falei Nunca mais piso aqui Nunca mais pisei Pedi demissão do banco Peguei o que seria no valor de hoje Uns 30 mil reais de rescisão A igreja estava em construção A igreja estava em construção Entreguei todo o dinheiro para a igreja Peguei um colchonete Vendi minhas pulseirinhas de ouro Minhas bobagens Tinha até um raibanzão Na época era chique Ter um raibanzão É tradição da família Ter raibanzão Um raibanzão Vendi tudo Fiquei crente para valer Botei o cabelo para o lado Cortei bem baixinho Vendi todas as minhas roupas Irmãos eu tinha West Top Eu tinha Kildare Eu tinha umas roupas bacanas Porque eu era um cara enjoado Vendi tudo Dei tudo para a igreja Fui num brechó Comprei tudo roupa de pobre Para ficar bem crente Então eu andava assim Fiquei vegetariano Achava que precisava Depois eu fiquei mais esperto Vi que podia ter o cabelo para o lado Ter um relógio bonito Não é pecado Jesus se vestia bem Daí eu voltei com o fraterno bom Fui para Tubarão Com o dinheiro da passagem de Ida Botei a mão no arado Não volto para trás Botei a mão no arado Não volto para trás Cheguei lá A irmã Teresinha me recebeu Nunca esqueço do almoço dos comportores Onze horas da manhã Cheguei com a minha mochila Meu colchonete Dormi na sala Oito comportores dormindo junto Aquilo era um cheiro maravilhoso Arroz, feijão, salada de repolho Com tomate e ovo frito Almocei Chegou o líder Irmão Hermínio Unglaubi Saiu a tarde Comigo Conversou Ele falou Vai estudar Aprender A dar oferta Isso foi segunda-feira Na terça-feira à noite O irmão Hermínio Unglaubi Fez uma vigília E pediu que eu contasse Por que que eu tinha abandonado Uma universidade federal Deixado um apartamento Deixado um trabalho Uma carreira bancária Próspera Deixado sonhos Para ser um coportor Irmãos Naquela noite Eu não consegui falar Eu chorava Só chorava 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 Eu não conseguia falar Travou Eu fiquei chorando Eu falei Eu não conseguia Só chorar Na quarta-feira de manhã Eu acordei Irmãos Pela primeira vez Eu me criei no mato Eu olhei para as rosas Que tinha no jardim Daquela casa de madeira Em tubarão Eu olhava para aquelas rosas E via A mão de Deus Não Deus A mão de Deus Eu saí para a rua Vi as crianças brincando E eu fui para o meio De uma favela Eu quero o lugar Mais pobre da cidade Um morro Naquele dia Eu vendi 16 Grande conflito Nos 10 dias Que eu trabalhei lá Eu vendi mais Do que todos Os coportores E ali Deus falou Tu serás um coportor Fui coportor humano Apesar de ter casado Muito bem De ser um homem Feliz Mas 1987 Foi o ano Mais feliz Da minha Vida O ano que eu experimentei A vida no espírito De casa em casa Vendendo livros Não me preocupava Com nada A não ser Jesus Cristo E este crucificado E aí Deus falou Agora Para de coportar Vai para o colégio Fazer teologia E por minha graça E por minha misericórdia Tu serás um pastor E faz 30 anos Que eu tenho a honra De ser um pastor Louvado seja O Espírito Santo De Deus Deus me deu Essa mulher Lindíssima Lindíssima Que eu sou apaixonado Nos casamos Temos duas filhas E um gênio E agora Vim morar Em Hortolândia Fui pastor Das maiores igrejas Da América do Sul Tive a alegria De construir A igreja central De Curitiba Seis anos Fui pastor lá Muitos milagres Do Espírito Santo Mas um dia Uma cerimônia De casamento Uma cerimônia De casamento De uma menina O pai era um empresário Eu olhei na fila Doutor Álvaro O meu chefe Do banco Eu falei Será que ele vai me reconhecer? Fazia 20 anos Que eu era pastor E agora era pastor Na central de Curitiba Uma linda igreja E ele entrou Na fila dos padrinhos Fizemos a cerimônia E o irmão Colocou orquestra Um baita De um casamento 400 convidados Uma cerimônia espiritual E eu preguei Para o casal E terminou a cerimônia Íamos para Para Santa Felicidade Uma região italiana De restaurantes Em Curitiba Mas o doutor Álvaro Estava no saguão Da igreja E ele me procurou E disse Pastor Eu sou Luterano Eu falei Como o senhor está Doutor Álvaro? Ele é um Um holandês Quase dois metros Um homem grande De onde me conheces? Eu falei Rua Deodoro 30 Segundo andar Murilo Artêmio João Pedro Lembra de mim O César O César Era o chefe Do setor Eu sou o Gilson 20 quilos Mais gordo Ele falou Tu é aquele Alemãozinho Que deixou o banco Para vender livro? Sim E você é o pastor Dessa igreja Com dois mil E poucos membros? Sim Ele começou a chorar Me abraçou E disse Meu Deus Quantas vezes eu pensei O que aconteceu Com aquele louquinho? Ele falou Gilson Se você não tivesse Me falado O nome do César Do Artêmio Do João Pedro Do Murilo Se você não tivesse Falado Do setor imobiliário Porque ele comandava Todo o prédio Do setor imobiliário Do banco Se você não tivesse Me falado Eu não ia acreditar Apesar de Eu estou lembrando Da tua fisionomia Mas Você engordou Eu falei Engordei 20 quilos E aquele homem Ficou assim E eu falei Para ele Sabe o que é isso Doutor Álvaro O senhor é luterano Não é? Sim O senhor está seguindo O luteranismo? Não O senhor está indo A igreja? Não O senhor está andando Com Jesus? Não Eu falei O senhor já ouviu Falar do Espírito Santo? Já Isso é a obra Do Espírito Santo De Deus Nunca Nunca Em 35 anos Nunca Eu me arrependi Nunca E pela graça De Jesus Vou seguir Até o fim Junto com a minha Nova igreja Meu novo distrito Meus amigos Poucas vezes Eu acreditei Que eu estaria vivo Para ver Jesus Voltar Se hoje Deus quisesse Nunca a profecia Esteve tão alinhada Nunca Nunca os dois impérios Estiveram tão alinhados O jesuitismo De Roma E o jesuitismo E o jesuitismo Americano Estão unidos Se Deus Achasse por bem Os dois homens Que governam o mundo Na política E na religião Professam a mesma fé Não apenas a fé Romana Mas a fé jesuíta E isso tem um significado Profético Tremendo Não estou marcando data Nem falando nada Mas eu nunca tinha visto isso Um papa entrar no capitólio Que é o senado americano E durante 45 minutos Ser aplaudido Pelo falso profeta Um país apostatado Em breve Jesus vai Voltar Mas Jesus quer dar para você Ele mesmo Através do Espírito Santo Você gostaria de pedir Este batismo Com fogo Com óleo Querido Deus e Pai Provavelmente todos nós Que estamos aqui Tenhamos sido batizados Nas águas Mas queremos pedir Nesta manhã O batismo com fogo O batismo com óleo O batismo com o vento Do Espírito Porque quando o Espírito Soprar Nós teremos a alegria Da salvação Que nada poderá nos roubar Dessa experiência Perdoa os nossos pecados Que saiamos Dessa igreja Convictos renovados Que fomos chamados Não apenas para Andar com Jesus Mas para ter Jesus Em nós Então as pessoas Conhecerão A linguagem Que elas não conhecem As profecias Que elas não conhecem E nós seremos Sal e luz Neste mundo Batiza-nos Com o Espírito Santo E continua Derramar bênçãos Senhor Bênçãos Para que nós Sejamos instrumentos Do Senhor Porque o importante É a mensagem E não os mensageiros Deus não deu o nome Desses doze homens Mas Deus disse Que o mundo Na Ásia Menor Conheceu o Evangelho A partir de Éfeso E outras cidades Porque eles receberam O poder do Espírito Santo Dá-nos esse poder Em nome de Jesus Amém Eu quero chamar aqui Para cantar A Michele Emanuele Ou Manoel Michele Emanuele Que Deus te use Nesta manhã E que o Espírito de Deus Esteja sobre nós Senhor Tu sabes bem Sondas o meu coração E me conheces Eu sei Que nada sou Sem a Tua proteção Na minha vida Lava a minha alma Pura me restaura Com águas vivas Do Teu altar Sou fraco Sou fraco Tão pequeno Mas aos Teus pés Me rendo Criei em mim Um novo coração Espírito Santo Estou aqui Entrego Entrego minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio O meu eu Já não vivo Mais eu Cristo vive em mim Cristo vive em mim Lava a minha alma Cura me restaura Com águas vivas Com águas vivas Do Teu altar Sou fraco Tão pequeno Mas aos Teus pés Me rendo Criei em mim Um novo coração Espírito Santo Estou aqui Entrego Entrego Minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Renuncio O meu eu Já não vivo Mais eu Cristo vive em mim Eu sei que provações Vou enfrentar E pelo deserto Terei que passar Abre os meus ouvidos Pois quero Te escutar Cumpre em mim Senhor O Teu querer Espírito Santo Espírito Santo Estou aqui Estou aqui Entrego Minha vida Só pra Te servir Sem a Tua presença Não posso viver Não posso viver Renuncio O meu eu Já não vivo Mais eu Cristo vive em mim Renuncio Com a Palavra de Deus aberta no Evangelho de Mateus capítulo 3, o verso 11. Mateus capítulo 3, o verso 11. Abra a Palavra de Deus e vamos ler juntos. Vamos permitir irmãos que Jesus não fique triste. Porque a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo. Jesus quer que a sua igreja no tempo do fim receba o Espírito Santo. E isso só depende de nós. É o que eu vou pregar sábado que vem. O que devo fazer para permitir ser batizado. Vamos ler juntos. Acharam aí Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água. Acho que vocês não entenderam. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com nosso Deus e Pai. Quando essa promessa foi dada. Esta profecia se cumpriu alguns dias depois. Alguns anos depois. E quando Jesus, na quinta-feira à noite, prometeu enviar o Espírito. Cinquenta dias depois. Cinquenta dias depois. Reunidos, eles clamaram e reclamaram. Cumpriram as condições e o Espírito veio. Foram batizados com fogo. Pedro se levanta e prega. E o Espírito converte três mil pessoas. Dias depois, o Espírito Santo converte cinco mil pessoas. Dias depois, o Espírito Santo converte o Saulo no apóstolo Paulo. E cheio do Espírito Santo, ele escreve as cartas. Ele prega o Evangelho. E antes de morrer, ele diz que combateu o bom combate. E a sua vida estava guardada para o dia da volta de Jesus. Senhor, batiza-nos com o Espírito. Batiza-nos com alegria, com amor. Batiza-nos com poder. Sobretudo com a paixão de pregar e anunciar. Que em breve, Jesus vai voltar. Abençoa a Igreja Central de Americana. Abençoa o Distrito da Igreja Central. Abençoa a tua igreja em todo o mundo. Para que nós nos submetamos a operação do Espírito de Deus. Na abnegação, na renúncia, na voluntariedade, na entrega. Para experimentar. Que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nos dê um restante de sábado feliz. Cheios do Espírito, em nome de Jesus. Amém.